Esperávamos uma catástrofe, mas na verdade é pior. Sua imagem acabaria com o nosso programa infantil. A não ser que a gente encontre uma co-apresentadora que todo mundo ama. A imprensa se apaixonou pela Mônica, ela tá em todo lugar. Ah, e eu? Você? Acabou pra você, cara. Veja como uma oportunidade. Um novo começo. Falei pros produtores que eu preciso de uma professora de verdade. Eu sou professora. Desculpa, mas sua cara ficaria melhor no programa de rádio. Mônica, o que está acontecendo? Vai voltar a ser a Cláudia? Não, dessa vez querem a Mônica. Então fizeram uma ótima escolha. Não tem motivo pra se preocupar. Eu sei. Afinal, ele só é famoso, bonito, confiante. E o que mais? O Amy fala você. Ele nunca vai ser você. Quer carona? Não, valeu, obrigada. Deixa eu te levar. Dá pra ver que tá tudo sob controle. É. Tá. Parece que você tá ocupada. Eu tava no estúdio e atrasou tudo. Ah, eu vi bem o quanto o seu trabalho é pesado. Ótimo. Ó. Excelente. Nada vem de tanto quanto uma história de romance. Pera, o que quer dizer com isso? É você quem trabalha no showbiz. Ah, que beleza. Nunca é tarde demais pra fazer algo novo na vida. Mônica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.